Eu tenho uma fala, um mantra que eu carrego graças ao Gui Pinto e uma fase da minha vida onde eu achei que não me encontraria mais. Não me encontrei 100%, mas estou me encontrando. A frase é, a reciprocidade não existe na intenção de um só. Então isso é pra você pensar em não é pelo casamento que pode estar estagnado, não é pelo namoro, não é pela ficada ou ficante, é pelo todo. Independente de um casamento de anos, o costume fica e a morna. Não adianta você lutar pelo namoro se é só você que está lutando. Não adianta você lutar pelo aquele ficante que você acha que vai conquistar e transformar ele em namorado se é só você que está desejando. Não existe uma via única em que só você está indo e a outra pessoa não está vindo na sua direção. É na amizade, é no casamento, é no namoro, é na ficada, é na transa. É uma troca. E a reciprocidade não existe na intenção de um só. É um lema interessante que deve ser carregado e guardado no seu coração. Porque em si, o esforço só seu não vai adiantar. E você só vai estar perdendo o seu tempo em algo que você poderia estar em algo melhor. Então, se você está subindo uma correnteza na sua relação, independente de qual relação seja ela, e você está se esforçando, pensando que lá na frente você vai ter a recompensa, talvez você esteja se esforçando em vão. E é mais fácil você soltar o barco, soltar os remos e deixar a correnteza te descer, te levar lá para baixo. Às vezes a sua resposta está lá embaixo. Está no final daquele rio, ao invés de lá em cima onde você acha que está o seu prêmio. Mas carregue o lema, a reciprocidade não existe na intenção de um só.